Vem provar o sabor deste meu capabá, eu sou a ilha solta do principal. Vou deixar a barra da boca, provocar uma vontade louca. Vem provar o sabor deste meu capabá, eu sou a ilha solta do principal. Vou deixar a barra da boca, provocar uma vontade louca. Vem provar o sabor deste meu capabá, eu sou a nossa poesia. Maravela já vai lá no mar, chegam pra me se gerar, essa fria. Vem pra beber o bom, eu quero provar, levamos o caldo de lá, nos fundos de cá. Vem pra beber o bom, eu quero provar, nas terras que me desistam, se tornaram lá. E turpa abençoou esse sabor da aldeia, e centeira do sul para o ar. Recurrei no mostro de areia, e fez a vireta. O cacete do creio nasce e abaixou. A mistura era só de meus estados, morava no feijão, e o seu pai chegou. O cacete do creio nasce e abaixou. O cacete do creio nasce e abaixou. A mistura era só de meus estados, morava no feijão, e o seu pai chegou. O cacete do creio nasce e abaixou. 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 Esse meu carnaval, eu sou a ilha, sou o prato principal Vou deixar água na boca, não vou dar uma vontade de morar Vem contar esse amor, esse meu carnaval, eu sou a ilha, sou o prato principal Vou deixar água na boca, não vou dar uma vontade de morar Vou deixar água na boca, não vou deixar no ar, eu vou deixar no ar Vem contar esse amor, esse meu carnaval, eu sou o prato principal Vou deixar água na boca, não vou deixar no ar Essa curva, eu vou me ter o pão, eu quero roubar Levar um novo gelado, eu sou o prato principal Eu vou ter o pão, eu quero roubar Até a chuva, eu sou o prato principal Vindo uma vez, o morro em um sabor na aldeia E o ceteia, a moça ou o palma Vem, 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 vem Vamos lá, vem, 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 vem Vamos lá, vem, 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 vem Na paixão, fora se a sujeira da que a paz A mistura é essa que me deu o seu pai O cara não feijou, e o seu pai chegou Na paixão, pela partura do meu cabelo O cara vai virar mais pra seu valor Se o meu cheiro é tão brilhante O homem é doce, o meu chão é daquela Na paixão, o meu cheiro é tão brilhante O seu fazer, o seu filho é tão brilhante Prepara a mesa, não faz a festa O homem não feita a fantasia Uma receita impossível de ser Eu acho que não é o seu pai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL